Fala, cariocada! Estou eu de volta aqui, Quintino Gomes Frei, para mais um Hoje no Rio, dia 26 de junho de 2019. É aquele seu papo esperto sobre o que aconteceu de mais importante na cidade maravilhosa. É o seu diário do Diário do Rio. Hoje, o prefeito Crivella e o governador Wilson Witzel estiveram juntos. Eles, que após aquelas várias rusgas indiretas um para o outro, hoje estiveram juntos e declararam que o Carnaval do Rio, quer dizer, o desfile das escolas de samba, vai ser privatizado. Imagina eu que esteja falando apenas do desfile das escolas de samba do Grupo Especial, o único que tem potencial de dar lucro. De acordo com Crivella, que salvou ontem do impeachment, já teria quem tivesse demonstrado interesse pelo desfile. Alguma empresa demonstrou interesse. É lembrado que no final do ano passado, não lembro, não foi esse ano ainda, teve um boato que o Medina seria o responsável pelo Carnaval do Rio. O Roberto Medina, responsável pelo Rock Rio, passou de um boato, mas naquela época já tinha se falado dessa ideia de privatização vindo da Liesa. A Liesa que está muitíssimo queimada, desde a virada de mesa que botou a Imperatriz do Poudinense, que teria sido rebaixada de acordo com o regulamento do desfile de 2019. Ela teria sido rebaixada para 2020, mas na virada de mesa ela subiu, o que fez com que algumas escolas fossem posição contrária. queimou bastante o Carnaval do Rio. Por outro lado, já estão dizendo que vão desvirar essa mesa, porque a multa é alta e tem um ataque, um termo de compromisso feito com o Ministério Público, entre a Liesa e a MP, que impediria isso. Mas voltando sobre a privatização, o próprio Witzel disse que esse ano, devido aos problemas de caixa da Prefeitura do Rio, o governo do Estado vai ajudar. O que me parece um pouco estranho, porque o Estado está realmente quebrado, enquanto a Prefeitura do Rio parece só um pouco causa da má administração do prefeito Marcelo Crivella. Falando em Crivella e impeachment, ele disse, claro, que está aliviado após se salva com 35 votos, o que a gente já comentou ontem, eu e o Felipe Lucena, que é muito mais do que os 20 que a gente esperava. E ele disse que isso não é um fortalecimento do seu governo e que vai fazer algumas mudanças a partir de agora. Eu não sei se essas mudanças significam deixar felizes alguns vereadores que votaram com ele, ou se é mudança aí no estilo de gestão, que está um pouco deixando a desejar, como disse o Eduardo Paes na sua entrevista no Mesa Viva do Diário do Rio, e como também diz Clarissa Garotinho, no Mesa Viva, que deve ir ao ar neste domingo. A Fórmula 1 no Brasil está servindo como o primeiro embate presidencial entre os pré-pré-pré-candidatos à presidência da República em 2022, João Doria, governador de São Paulo, e o Wilson Itzel, governador do Rio. Bolsonaro já tinha dito que a Fórmula 1 ia acontecer em janeiro em 2021 com 99% de chance de chance, e o que o Wilson aproveitou, surfou nessa onda, mas o Doria não disse que a Fórmula 1 vai ser em São Paulo, sim, e que ninguém consegue chegar em Deodoro, só a cavalo, helicóptero ou drone. O que mostra que Doria não quer os votos do Carioca, especialmente o voto dos suburbanos, porque qualquer um pode pegar ali a Avenida Brasil, pegar a Transbrasil, e você chega, a Transcarioca, né? E você chega a Deodoro com até uma certa facilidade. O Wilson respondeu a ele, dizendo que vai ter helicóptero, sim, vai ter drone, sim, que vai ter boa segurança para o autódromo. Por outro lado, o Andros dizendo que quem está fomentando esse debate entre Rio e São Paulo são os operadores da Fórmula 1 no mundo, que querem fazer um leilão entre as cidades e ver quem paga mais para que a corrida aconteça nas suas cidades. A Latam está oferecendo voos extras do Rio de Janeiro, fortalecendo o destino, né? De acordo com o secretário de turismo, Otávio Leite, ele afirmou que essa expressiva ampliação do número de voos para o Rio de Janeiro é a revelação de que vivemos um novo e promissor momento para o desenvolvimento do turismo. Mais informações no site, o que aumentou foram um pouco os voos para São Paulo, mas aos poucos, os voos saindo do Rio, né? E, por sua vez, vindo para o Rio, ter aumentado o sinal aí que a cidade está começando a se recuperar dessa crise. E falando aí em boas notícias, o Maracanã foi o estádio que teve o maior público pagante entre os outros durante essa Copa América, que tem aí sendo um exemplo de falta de público. Foram 49.275 pagantes e 57.442 presentes. E isso num jogo que não é do Brasil, né? Foi entre Chile e Uruguai. A final da Copa América vai ser no Maracanã também. Esperamos que o Brasil esteja lá e que o público, então, realmente surpreenda e lote. E mais uma boa notícia, a Fijan disse que o Rio de Janeiro aumentou em 14%, 9 bilhões e 300 bilhões, suas exportações reduziram em 1%, 6 bilhões e 6 bilhões de dólares, as importações, o que deixou um saldo comercial positivo para nosso estado em 3 bilhões e 300 dólares. Em 2018. Com isso, a representatividade do estado comerciante do país foi de 12%, sendo o segundo player com o fluxo internacional mais expressivo atrás da PEN de São Paulo. Boa notícia da Fijan, mas, em compensação, a segurança não é um problema, como relatam funcionários da Defensoria Pública de Madureira, num texto do Felipe Lucena, ele comenta que até disparos de armas de fogo aconteceram no local recentemente. Os funcionários estão preocupados com a segurança, ressalto que após passar pela recepção, onde os recepcionistas fazem um símbolo de uma triagem, a pessoa adentra o ambiente sem controle ou empecilho algum. A defensoria, a gente ligou para a defensoria, não, o Felipe ligou, e disse que não sabia das reclamações, mas que vai ficar atento e vai tomar providências. O projeto da época do Eduardo Paes, que estava valendo para o Rio de Janeiro, como tem em São Paulo, que é uma cidade limpa, foi derrubado pela Câmara dos Vereadores. O projeto, ele dificultava, ou até proibia, propagandas exageradas em 30 bairros da cidade, bairros do centro, da zona sul, e alguns bairros da zona norte. Era um projeto que algumas pessoas não gostavam, principalmente o pessoal do marketing, proibir anúncios, mas, por outro lado, era um projeto que embelezava um pouco mais a nossa cidade e evitava um pouco da poluição visual. O prefeito Marcelo Crivella também anunciou hoje que a intervenção do BRT pode estar terminando após um acordo que fez com a concessionária da BRT. O prefeito anunciou que os empresários devem consertar 90 veículos quebrados e comprar outros 150 e que vai voltar a esse assunto em outras reuniões. Espero que a intervenção retorne e que o BRT volte ou passe a ser um bom serviço, que só quem já pegou ele lotado sabe como é. E o clima hoje no Rio de Janeiro chegou a 35 graus, foi um pequeno veranico aí, mostrando que na nossa cidade existem três tipos de estações. O verão infernal, o verão muito quente e o verão um pouquinho menos quente. Mas a partir de amanhã já é esperada a chegada de uma frente fria, o que pode causar chuvas. Então é isso, Cariocada. Esse foi mais um Hoje no Rio. A partir de amanhã talvez seja só áudio, então siga a gente em nossos podcasts, especialmente no Spotify. É só procurar Diário do Rio que você vai encontrar. E esse domingo, como eu disse, deve ter o Mesa Viva com Clarissa Garotinho. No último domingo foi Household Itoã. É só ver nosso canal no youtube.com.br Diário do Rio.